Olá, eu vou mostrar agora como é Doha a noite toda iluminada, muito linda E essa praça aqui é bem legal para ficar caminhando, é muito seguro aqui, nossa, muito tranquilo, outro mundo Poder andar à noite sem sentir medo, o sol malhando E aqui então são os barcos que fazem passeio, em torno de 20 minutos, 60 rials Aqui é a moeda do Catar Aqui no barco agora, então, vai fazer um passeio Aqui Aqui estou eu sozinha para o City Tour no Tudo também, hoje acho que só eu dei lucro para esse ônibus, que nem de manhã, nem agora, mais pessoas aqui Pode ser que ainda chegue mais, mas até agora, só eu mesmo Então vamos ver como é que é esse passeio noturno Vamos lá O passeio noturno feito com ônibus turismo estava incluso no bilhete 24 horas que eu comprei e que eu fiz dois passeios diurnos e um noturno E paguei 180 reais catarenses, que corresponde a mais ou menos 164, 165 reais Olha o ventão que tem aqui, parece bem agradável E aí E aí E aí Então, essa é uma pequena mostra de como é dor à noite toda iluminada Vista tanto de dentro do mar quanto em terra pelo ônibus turismo E para quem quiser assistir, tem também aqui já no canal o City Tour de Urna Espero que você tenha gostado do vídeo Tchau